Bradesco oferece Jornal Nacional Olá, hoje nós temos uma notícia Que o Jornal já estava aqui Vamos ler uma notícia aqui Aqui vou usar uma notícia Aqui vamos colocar uma notícia aí Pode ver, colocar aí Colocar aí, colocar aí pessoas O primeiro dia de aula que vai fazer acontecer isso agora Agora o Jornal Nacional fica por aqui Você pode assistir o Jornal Nacional no Globo Play E uma ótima tarde pra você, até amanhã Jornal Nacional no Globo Play